Ica e Sara Clube, o clube mais bonito do interior. Alongamento, hidromassagem, axé, stef, aerojump, jiu-jitsu adulto, jiu-jitsu infantil, capoeira, kung fu, tai-chi-chuan, pilates, massagem, piscina, academia, quadra de esportes e os melhores eventos de Santa Cruz, Rio Pardo e região. Ica e Sara Clube, rua farmacêutica Alziro Sousa Santos, no centro, em Santa Cruz, Rio Pardo, telefone 3372-1470. Grupo SCN, um mundo de audiência. Muito bem, são 11 horas e 16 minutos, estamos de volta com o nosso SCN Esportes Notícias e na entrevista do dia temos o prazer de receber aqui nos estúdios da TV SCN, o Alexandre Honório, gerente do Grau Paloma, aqui em Santa Cruz, Rio Pardo. Alexandre, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite, prazer recebê-lo aqui nos estúdios, nos quentes estúdios da nossa TV SCN. Tiago, estou me esperando ser, Tiago, o ar estragou, Tiago. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cláudio, é um prazer a gente estar aqui, agradeço pelo convite para a gente poder estar expondo um pouco do nosso projeto, da nossa empresa, né, que é muito importante. Legal, você é natural de onde? Eu sou natural de Itatinga, próximo a Botucatu, né, a gente já está aí na região aí há uns 5 anos, né. Você veio para a região graças ao Grau mesmo. Exato, a gente já tem aí mais de 10 anos na empresa e a gente acabou indo para cá, migrando para essa casa, sendo que o Grau, ele se dispõe de muitas casas, né. Hoje estamos com 44 casas espalhadas em 4 estados aí do Brasil e dá essa oportunidade de a gente estar, né, se deslocando ou por necessidade de alguma região ou alguma coisa assim. Você mora em Santa Cruz? Não, eu moro no sítio próximo a Caporanga, né, muito próximo ali do Graal mesmo. Mas tem frequentado bastante Santa Cruz? Sim, sempre, né. E o que você acha de Santa Cruz? Já conhecia? Não conhecia ainda, né. Santa Cruz é uma cidade bem, ela, vamos dizer assim, é uma cidade atrativa, tem um bom comércio, né, assim, recepciona muito bem as pessoas que chegam de fora. Assim, é uma cidade que está em crescimento, né, a gente tem observado isso mesmo tendo alguns problemas políticos aí dando uma segurada, mas Santa Cruz é uma cidade ótima para se viver hoje. Santa Cruz, eles frequentam o Graal Paloma ou é mais para o povo da estrada mesmo, Alexandre? Olha, a gente tem bastante cliente que vai da cidade lá, até mesmo porque a casa que a gente tem, ela abrange todos os tipos de cliente, né. A gente tem dentro do Graal Paloma, então você tem uma hamburgueria, você tem uma pizzaria, você tem o lanche tradicional, o restaurante e um roux de café. Então você acaba abrangindo todos os tipos de cliente. Sim, o nosso forte é a estrada, o Graal, ele está há 40 anos aí, né, e é, assim, se você analisar hoje, em paradas, o Graal está superior a qualquer outra longomarca aí no mercado, né. São quatro estados mesmo, eu disse? São quatro estados, né, é Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Legal, e o Graal Paloma, né, Alexandre, ele tem essa vantagem, ele está parado, o ponto dele é um ponto bastante estratégico, né. Sim, sim, a empresa, ela avisa muito quando vai colocar uma casa, sempre nos pontos estratégicos, né. Para poder atender bem os clientes, pelo nível da empresa que é, em todos os lugares, manter o mesmo padrão sempre. E a gente vê a preocupação do Graal Paloma em trazer um bem-estar aos seus frequentadores, está sempre alterando, sempre com novidades, sempre com reformas. Sempre, sempre. O diferencial do Graal é isso, é não parar no tempo, é sempre estar à frente, né. Então, sempre que vem uma inovação, ele está inovando junto, sempre inovando junto, sempre visando o que o cliente, porque está, assim, constante crescimento, as coisas mudam, e a gente tem que acompanhar o mercado, senão a gente acaba ficando para trás. Então, é isso que o Graal em si, não só a nossa casa aqui, as nossas três casas que a gente tem na região, como as outras casas, elas tentam acompanhar a tendência do mercado, né, e com a gente aqui não é diferente. Todo mundo que vem bater o papo aqui, todos os profissionais de todas as áreas, praticamente, temos que entrar nesse assunto que não tem jeito, que é o assunto do momento, é o assunto do Brasil, infelizmente, a crise. Vocês estão sentindo na pele também, dá para ter um percentual disso, Alexandre? Olha, Claudio, se eu falasse para você que a crise, ela não existe, ou que está... Não, ela existe, sim, entendeu? Eu acho que está afetando todos os setores, mesmo que pouco ou bastante, eu acho que a cidade sente mais. O comércio da cidade, ele acaba sentindo mais. A gente que está na estrada, o pessoal que está viajando a trabalho, ou por uma razão ou outra, ela tem que parar, ela tem que consumir, mas eu entendo que a crise, quando ela vem, é a hora de crescimento. É a hora que a empresa cresce, é a hora que as pessoas crescem. Pela dificuldade, se faz trabalhar mais, crescer mais, procurar mais, como que se possa dizer assim, oportunidade de crescimento. Mesmo na crise, a gente vê oportunidade de crescimento, o Grau pensa assim, né? A gente está com 44 casas, eu acho que tem mais duas para inaugurar há pouco tempo, e provavelmente daqui mais, um tempo, vai ter mais. Então, assim, a crise, ela existe, mas a gente procura dobrar ela de uma maneira, e ver as expectativas que nela existem, para a gente crescer, para fazer o nosso profissional crescer, os nossos funcionários, a empresa em si crescer em cima disso. Legal, Alexandre, o Grau Paloma hoje emprega quantas pessoas? O Grau Paloma hoje, se você contar entre restaurante e posto de combustível, está em torno de 210 profissionais hoje. São poucas empresas em Santa Cruz que empregam um número de 210 profissionais. Tem três turnos, é isso? Temos três turnos. Desses 210, a maior parte é Santa Cruz? Praticamente é Santa Cruz. A gente tem sim um funcionário ou outro, que às vezes se desloca de pau sul e tal, mas é assim, 1%, vamos dizer, o restante é Santa Cruz. Alexandre, o grande, a gente conversa muito com o pessoal da Associação Comercial, a gente conversa com o pessoal aqui, bate bastante na terra, tem o nosso comércio, atendimento, que às vezes o atendimento aqui de Santa Cruz ainda deixa um pouco a desejar. E lá no Grau Paloma, qual que é a preocupação? Vocês têm treinamentos diretos com os funcionários, porque tem que ser um diferencial, com vários postos, é claro que vocês têm todo um diferencial, você já citou aí os vários serviços que você oferece, o posto é muito bonito, mas se a pessoa não for bem tratada lá, não volta mais, né? Exatamente, a gente tem uma preocupação muito grande, como atendimento, qualidade do que se serve, limpeza, higiene, trabalho com nutricionista em cima o tempo todo, treinamento, inclusive a gente esteve na Associação Comercial agora, nessa última palestra que esteve lá, procurando o crescimento mesmo do funcionário em si, para que a gente possa estar sempre crescendo. Então, o mais importante nosso é o cliente, a gente quer que o cliente, desde a entrada do banheiro até a saída do caixa, ele fique satisfeito com isso. Atendimento, limpeza, qualidade no que se serve, isso é muito importante, a gente foca muito em cima disso. Dos serviços que vocês oferecem, qual que é o chamariz, qual que chama mais atenção, qual que as pessoas mais procuram, Alexandre? A gente tem um buffet muito diversificado, né? Com mais de 30 tipos de salada, mais de 20 pratos quentes, né? Mas a gente, assim, eu não posso dizer assim, um foco específico, porque eu também tenho uma hamburgueria lá dentro, completa, tenho uma pizzaria, tenho o lanche tradicional. Então, quando você vai com a sua família lá, às vezes acaba se diversificando isso, porque às vezes o filho pequeno quer o hambúrguer, ah, o outro, ah, não, eu quero a pizza, ah, eu vou na comida, né, em si. E então, acaba se diversificando um pouco. Mas a gente tenta trazer o padrão em si, né, de todas as casas, para isso mesmo, para abrangir todos os gostos. Se você vai com a sua família, seu filho quer um hambúrguer, ele tem. Se ele quer uma pizza, ele tem. Se você quer só tomar um café, também tem. Então, o interessante é isso. Porque às vezes você vai, ah, mas pô, isso aqui não é legal, eu queria comer outra coisa. A gente tende a atender todos os públicos por isso. Então, a casa em si toda é um chamariz, né? Por atender todos os tipos de clientes, todos os gostos. Legal. Então, qualquer hora que a pessoa passa ali, vai ter algum tipo de alimentação. Exatamente. Qualquer horário vai ter só a hamburgueria, que não funciona das 22 às 8 da manhã, ou o restante dos setores funciona 24 horas, né? Você vai ter sempre a mesma qualidade, todos os horários, o atendimento sempre o mesmo, todos os horários, independente da hora que você for lá. Você vai ser muito bem atendido. Legal. Então, tá aí o Alexandre fez uma pequena apresentação para a gente do Grau Palão. Você que ainda não conhece, vale a pena. Realmente é muito bonito e muito saboroso. As coisas lá realmente são muito gostosas. Mas o Alexandre veio aqui para falar de um projeto que a Rede Grau lançou, que é uma réplica do carro de volta para o futuro. Então, vamos fazer um intervalo rapidinho e na sequência o Alexandre vai falar desse projeto que fica até o próximo domingo no Grau Paloma. Grupo SCN. Um mundo de audiência. Leia o SCN Notícias. Jornalismo inovador e independente. Toda semana para você.